E hoje é o dia da consciência negra, uma data histórica aqui no país. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o Brasil é um país racista, preconceituoso? Olha, a nossa equipe de reportagem conversou com algumas pessoas sobre o assunto. E o resultado você acompanha agora. A gente tem que ficar esperto com os olhares, porque o olhar ele machuca e o olhar ele é violento. Era sempre a mesma piadinha. Ai, o bombril da minha casa acabou, me empresta um pouquinho do seu cabelo. Um dia invadiram a minha conta do Twitter e disseram para eu parar de me defender lá. Porque para nós que somos negros, já foi muito os brancos terem nos libertado. Para a gente se colocar no nosso lugar. Os depoimentos que acabamos de ouvir são de jovens, negros e vítimas do racismo. Stephanie, de 21 anos, moradora de Arasatuba, já passou sofrimentos por conta da cor da pele. Quando nós somos negros, a gente nunca carrega só o nosso corpo, né? Tem várias outras pessoas, tem várias outras lutas que incluem a gente. A gente ainda fala que o negro não é parado pela polícia por ser negro. A gente ainda fala que o negro não é seguido no mercado por ser negro, mas é. Os ataques racistas que ainda rodeiam a estudante também geram constrangimentos a outros negros, que dia após dia tentam suportar as ofensas. As pessoas evidenciavam as minhas características raciais como defeitos e isso ficava muito forte. Essa neguinha, esse cabelo duro, acende a luz, senão a gente não vai conseguir ver ela. Piadinhas muito pequenas e muito explícitas, sabe? E quando a gente é criança, a gente não sabe rebater esse tipo de coisa. Hoje sim, a gente vê bastante negro em bastante local importante e local de voz, mas não são todos. Tem muitos que ficaram para trás e tem muitos que ainda sofrem muito com tudo isso. Segundo o IBGE, os negros são a maioria da população brasileira, representando 53,6%. Muitos deles, trabalhadores e sobreviventes de uma sociedade que foi e ainda é racista e preconceituosa. O problema que ainda nos dias de hoje aflige a população negra é cultural e também bagagem de séculos passados. No Brasil ainda, o que agravou essa situação foi a forma como a abolição foi feita. O Estado não deu condição para que esse ex-escravo se colocasse na sociedade. Então a ele coube o quê? Continuar com o trabalho indigno, o trabalho que ninguém queria. E isso gerou uma mentalidade que foi construída historicamente e é bem difícil de modificar isso. Situações de preconceito racial acontecem todos os dias no país e em muitos casos próximo de cada um de nós. Até em entregar panfleto ainda existe preconceito. Tem gente que pega o meu, mas não pega o dela. E ainda olha com cara feia assim, sabe? Eu e ela dá um bom dia, eu e ela dá uma boa tarde, a pessoa vai pegar com ela, vai responder com ela, sabendo que eu e ela é o mesmo serviço, não muda nada, mas independente de tudo, passa com ela, simplesmente só com ela e me ignoram. E como que você se sente nessa situação? A gente fica bastante chateada, né? Porque a gente queria que fosse diferente com a gente, né? Um povo digno de gratidão e respeito que só podem ser garantidos com ações em conjunto. A gente vê, assim, que muitas fortunas no Brasil se constituíram com o trabalho dessa gente, né? Então, o que o Brasil tem que fazer, Estado, sociedade, universidades, imprensa, enfim, todos, é reconhecer essa riqueza e essa herança que a gente deve ao povo negro, reconhecer ainda que eles são brasileiros e são maioria, acho que é papel de todos. Eu acredito que a gente possa reverter isso. Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então, é começar a falar, começar a cobrar, talvez, um amigo que faz uma piada. Tá aí o recado, né, gente? Em Arassatuba é feriado hoje. Diversas atividades relacionadas ao Dia da Consciência Negra estão programadas na Praça Rui Barbosa. Estão previstas apresentações de dança, capoeira, roda de samba, entre outras. As apresentações serão realizadas das 4 da tarde às 10 da noite e são de graça. Os detalhes você confere no nosso portal de notícias.